Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de estar aqui agradecendo a recomendação desse jogo Lords of Thunder Que foi uma sugestão do meu amigo W e do NoobFighter36 Eles comentaram lá no vídeo do Gate of Thunder Aí eu fui pesquisar aqui e esse Lords of Thunder era a sequência daquele game, né? Eu gostei do jogo, né? Essa música, esse rock bem lanceado, é legal No jogo, antes de você começar, você escolhe a fase, escolhe o seu personagem Que curiosamente, né? São quatro elementos aí, eu diria é terra, água, fogo e vento Bem bacana E aí, né? Tem uma moça aí, você compra os itens Você começa com pouco dinheiro, né? Ao longo do jogo, conforme você vai recolhendo os diamantes, é o dinheiro que você vai ter pra se equipar E jogando aqui, né? Pra conhecer, eu escolhi aqui a versão do Sega CD, a versão do PC Engine Ela não conseguiu entrar, que não rodou Mas eu vou deixar um site aí, com os comparativos de imagem, também de som, se vocês quiserem ver se tem alguma diferença ou não E até que, para minhas primeiras jogadas, eu consegui, eu acho que fazer metade aí do caminho Até que não fui tão mal Eu assisti uma gameplay antes, pra ver onde a pessoa começava, né? E aí, eu peguei um pouquinho, assim, das manhas, apesar de não ter zerado Hum... Esse jogo leva, em média, 38 minutos Pra zerar Eu vi uma long play, né? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo e comentem o que acharam E aí, eu vou deixar o meu nome Mas eles não tinham um jogo contra a força superior do Imperio Garuda Como a última esperança do povo de Mistral, um night alone está para salvar essa terra O nome dele era Duran, o último no bloodline do Legendário Drak Protegido por a mistica armada de Drak, Duran alone confronta Sornbo e o Imperio Garuda Duran pode parar o Imperio Garuda e a ressurrei de Teori? Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 May I help you? Thank you. Thank you. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.